Não, se a criptomoeda for de palha, eu vendo, eu agora, é sério gente, parece brincadeira, começo aqui com uma brincadeira, mas pô, eu vou pro lado sério, é sério, agora a criptomoeda que tá rendendo pouco, menos de 10%, tô vendendo, não vale a pena você fazer hold de moeda que não rende nem que seja 10% ao ano, estamos falando de rendimento anual, então aí você tem uma moeda lá que rende o que? 2%, 3%, 6%, não, tô vendendo todas as moedas que tem rendimento pequeno, agora só vou ficar com moeda que rende 10% pra cima, porque senão é melhor eu fazer hold de reais, eu pego a moeda vendo, vendo a moeda em reais e faço a aplicação no CDB, a gente não faz aí a comparação, a gente tem que fazer a comparação que tá rendendo mais, a gente pega ali o CDB, deixa o dinheiro aplicado durante um bom tempo, né, porque CDB paga imposto de renda, tá, você não pode dar bobeira, porque se você tirar o dinheiro ali antes, tipo, ah, um mês, dois meses, então você vai perder, porque paga imposto de renda, tem esse problema, então você deixa um pouquinho mais, porque quando a gente coloca lá a moeda em hold, um staking, ela fica ali alguns meses, então é melhor deixar em meses num CDB do que num rendimento que não tem nem, chega nem a 10%, não, de jeito maneiro, vou trazer vídeos aqui, eu tenho uma quantidade enorme de moedas em hold e vou mostrar aqui as moedas que eu tô vendendo, vendendo tudo, subi um pouquinho, vendo, eita, meti a pancada nesse microfone, eu tô com problema de meter a mão nos microfones, gente, porque eu tenho colocado o microfone na minha frente e eu gesticulo, né, ele, uma hora voa longe, e eu comprei um, não vai dar pra mostrar, eu comprei um, fica bonito mostrando, é um, como é que fala, Larinho, não é tripé não, é um suporte que fica assim, isso aqui, né, fica bonito, é legal pra mostrar, mas como eu não tenho intenção de ficar mostrando nada, né, mas fica aquele podcast, né, com aqueles braços, aqueles negócios assim, que aí tá o microfone, né, bem posicionado, né, é legal, um cenário bonito, né, mas o importante é o conteúdo, aqui não é cenário, aqui é real, apesar de eu chamar aqui o meu estúdio, né, aqui é um, eu chamo de estúdio, mas eu durmo aqui, eu como aqui, eu gravo vídeo aqui, eu faço de tudo aqui, só não dá pra tomar banho, outras coisas também não dá não, mas não dá pra tomar banho, mas o resto aqui é o, é o, é o local onde a gente estuda, trabalha, vê vídeo e grava vídeo também, né, esse aqui é um dos estúdios da Casa Minervale, tô precisando fazer conteúdo lá pra Casa Minervale, mas não vou me desfocar não, moeda, assim, minha opinião, tá, você pensa aí, moeda que tá rendendo pouco, holding valendo pouco, eu não tô dessa coisa de, ah, guarda moeda pra daqui a 50 anos, ela de repente valorizou, né, valorizou não sei quantos milhões de porcentos, acho legal, né, você guardar ali uns 10 dólares, 20, aí depende aí do quanto que você aceita guardar, mas sinceramente, meus amigos, já foi tempo que a história do Bitcoin se repita, é difícil, pode acontecer, mas é muito difícil, então eu não sou de ficar pegando moeda e guardar pra eternidade, não, a gente tem que pensar no agora, ou pelo menos agora, um pouquinho futuro, então é o que eu faço, tem algumas moedas, mas eu não vou ficar empacando dinheiro e esse dinheiro parado, não dá, a gente chega até um momento, mas depois a criptomoeda mudou demais, gente, mudou demais, os tempos são outros, tem um povo aí falando de criptomoeda, parece que eles veem vídeos antigos e eles reproduzem, eles não vivem a moeda, eles copiam e colam, sabe aquele povo que ouve e aí reproduz os vídeos dos outros, e aí vê vídeo errado e reproduz vídeos errados, e até tem gente aí que tá na atividade aí no mundo da criptomoeda, mas na verdade não vive isso, né, ele fica meio que replicando as coisas, mas ele não vive, não é igual você aí que compra e vende moeda, e tá ali antenado no mercado, né, e tá vendo o sobe e desce, e entende como as moedas se modificam ao longo do tempo, como elas estão agora, né, você é diferente, você entende de mercado de criptomoeda, mas às vezes o pessoal que não entende nada tá aí na mídia, né, replicando aí porque acaba produzindo, em vez de tá vivendo a moeda, ele tá interessado em produzir conteúdo, pra ganhar visualização, o dinheiro dele vem, né, da visualização e não da criptomoeda, aí complica, né, então você tem que, aquela velha história, você avaliar o conteúdo que você tá vendo e absorver o que é melhor pra você de uma forma segura, né, o que não te interessa você descarta, e isso serve pra todos os canais, até aqui pro canal Minervale, aproveito que é bom pra você, o que não te interessa, você finge que não ouviu, né, avalia, guarda o que é bom, é aquela velha história, né, a gente retém o que é bom pra gente, e o que não é bom a gente deixa passar, e tá, e também não é de ser bobo, nem tudo que às vezes a gente acha que não é inteligente ou bom, aí depois você fala, puxa vida, aquela informação lá era útil, e eu deixei passar. Então meus amigos, vou trazer aí os próximos vídeos, as moedas que eu tô vendendo, e estou me desfazendo porque não rende nada, e eu não vou ficar com elas, pra quê? Por que eu vou ficar com moeda que não vai render nunca nada? Isso aí é ouro de tolo, é igual você minerar uma moeda que você acha que daqui a três anos vai voltar a valorizar, você tá perdendo o seu tempo, sua placa de vídeo vai queimar, e essa moeda vai ficar aí, e você perdeu o tempo minerando uma moeda que não saiu disso, né. Então, próximos vídeos, vou ver se eu trago as moedas que eu tô vendendo, e acho que eu vou começar a negociar aí por qualquer valor, pra pegar o dinheiro aí e transformar em BNB, em BNB, pra poder comprar outras moedas, né, porque BNB também rendimento, rende muito pouco, tem que ser no mínimo 10% ou mais, menos disso, só se for moeda pra fazer trade, né, pra fazer compra e venda dela, ou então, eu prefiro transformar tudo em reais, e aplicar em CDB, que eu vou fazer melhor negócio. Fechou, gente? Muito obrigado, se você chegou aqui, não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sino de notificações pra você acompanhar os próximos vídeos, e vamos em frente, aproveitar aí as oportunidades, que o ano agora que vai começar a esquentar, aí no mundo da criptomoeda, o negócio tem, promete, agora que o negócio vai ficar bom aí até o final do ano, e vamos torcer pra que tenhamos aí mega flutuações, porque nas flutuações a gente consegue fazer bons negócios, tanto de compra quanto de venda. Obrigado, até o próximo, tchau!